Mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Poços de Caldas e o vereador Marcelo Heitor pede informações sobre a realização de cirurgias eletivas no município. Hoje eu estou entrando com um pedido de informação aqui na Câmara Municipal, questionando a Secretaria de Saúde para ver a viabilidade para que essas cirurgias possam ser realizadas, tendo em vista que hoje nós temos aí na própria Secretaria de Saúde, na rede pública, situações que na minha visão permite que essas cirurgias possam ser realizadas. Nós temos aí diversos problemas de saúde, então nós temos sim a preocupação com o coronavírus, mas sim nós não podemos também deixar de dar atenção para outras situações que também são importantes. Já a vereadora Maria Cecília Figueiredo Píperi pede informações com relação às demonstrações contábeis da empresa responsável pelo transporte público de Poços de Caldas. O requerimento é ao chefe do executivo, o senhor prefeito, para que ele possa encaminhar essa casa, todos os balanços, os balancetes, as contas dessa empresa. Por quê? Como uma concessão pública, a gente tem que fazer essa fiscalização. E o que me chama muita atenção é que quem faz esse controle, quem faz essa fiscalização? De número de passageiros, de quantas pessoas que são pagantes, porque a empresa sempre está reclamando da questão de subsídios, ela tem um contrato emergencial, que é o segundo contrato emergencial, e aí a população fica à mercê. Falta horário de ônibus, as linhas foram retiradas por conta da pandemia, não normalizaram. Mas quem faz essa fiscalização? Já o vereador Paulo Tadeu Silva pede informações sobre os custos referentes aos enfeites de Natal que foram antecipados em Poços de Caldas. Esse ano nós já tivemos iluminação de Natal no final de outubro, algumas ruas já estavam, inclusive, acesas. E o que nós observamos é que a movimentação de equipamentos e de veículos nesse ano foi uma movimentação muito expressiva. Muitos caminhões, muitos equipamentos pela cidade, pelas ruas, então o motivo do requerimento é exatamente entender as razões pelas quais o Natal foi antecipado, embora possa se concluir, possa se inferir, mas também os custos, quem paga, qual unidade da prefeitura que vai pagar, quanto que isso pode ter custado à administração indireta ou às empresas públicas. Com imagens de Maiso Pinto, Letícia Fagundes para o plantão.